E chegamos agora na cervejaria original, Fábio. Pegada do pagode, samba. Pô, Marcelo, aqui tá o melhor da cidade, hein? Então, hoje com o Domingão arrebentando, aniversário da piazada. Pô, tá demais o samba hoje. Só gente bonita e tal. Agradecer toda essa galera que tá frequentando o original aí. Sábado e domingo lotado o original. Não tem pra ninguém. Sempre lotado. A casa só gente bonita, só... E a imagem vai mostrar pra vocês como tá a casa hoje aí. Vem cá, como você falou, aniversário semana passada. Caco! Cara, o cara fez sucesso. E o André aqui, aniversário, casa cheia, né? Pois é, eu só tenho a agradecer muito, muitas pessoas que atenderam a nossa convocação, ao nosso convite, né? Aniversário, porque aniversário da gente é algo especial. Então, as pessoas que entendem o que é especial pra gente, a participação, a presença dessas pessoas. Porra, eu fico bem feliz com isso, né? Até tô doido pra voltar pra lá, porque a galera tá tudo pegando fogo, né? Vem cá, Andrezinho. Legal a festa, né? Pô, maravilha mesmo. Que nem o Mano falou aí, que... Né, tipo, esse carinho que vem, que a galera tem com a gente aí, pô, a gente não... A gente esperava um pouquinho, né? Mas veio... Esperava, esperava. Veio assim, veio uma galera legal mesmo, galera que a gente toca. Posso falar dos bares que a gente toca? Claro, a vontade. Tipo assim, veio a galera aqui do Noel Rosa, do Petit Fubá, do Tana Cuca. Entendeu? Agradecer aí mesmo pra galera, de coração mesmo. Valeu. Até o proprietário do... João Bosco tá aí? É, o Noel Rosa tá aí lá. Eles vêm tudo. E olha, enquanto se fala em samba, pagode, eu quero saber de muito trabalho, porque daqui a pouquinho estão lá agitando a galera aqui no original, né? É verdade. Essa semana nós começamos, demos início à gravação de uma musiquinha nossa aí pra começar o trabalho, né? Acho que até o final de julho o CD sai inteiro. Mas a música, a pagodeira, que as meninas tanto pedem, pedem, pedem assim, a ponto de... Eu sei que é meio estranho, mas elas enchem o saco pra cantar a pagodeira. Se não tocar a pagodeira, sabe, elas... Não tem festa? Pra ficar legal, só pra galera ficar sabendo, pra quem não conhece, conhecer, eu vou bater na palma no nosso... Vamos fazer o seguinte, começa aqui e termina no palco, programa na balada, cervejaria original. Assim, ó. Vem, vem pro pagode, vem, 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 vem fazer o sacode, vem pro pagode, meu bem. Vem, vem pro pagode, vem, 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 vem fazer o sacode, vem pro pagode, meu bem. Vamos lá. Vem, vem pro pagode, vem, 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 vem fazer o sacode, vem pro pagode, meu bem. Vem, 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 O que é isso? O que é isso?